Comentaristas Itatiaia, Léo Figueiredo e Simões, agora é com vocês. Mais ainda com vocês. Pra falar um pouco do jogo, né, Simões? E ouvimos aí agora o Pessolano e focando neste bloco, no Cruzeiro, Simões. O Cruzeiro me surpreendeu positivamente. Desde o início, a escalação e ao comportamento em campo. Quando recebi a escalação, o Samuel Venâncio já... O drone do Samuel funciona, né? Antes mesmo da escalação oficial, eu pensei, olha, uma coisa você não pode tirar do Pessolano. Ele é corajoso, porque ele coloca dois garotos nos lados do campo. Talvez, será que o Danielzinho vai jogar como meia, né? Vai se fechar mais? Não. Jogadores abertos, Vitor Roque, 17 anos aberto na direita, Danielzinho na esquerda. Os três marcando saída de bola do Atlético. O Alan fazendo aquela saída que o Atlético faz muito bem. Com o Alan, com o Everson e tudo. Mas o Cruzeiro tentou sufocar o Atlético. O Cruzeiro, ontem, jogou contra o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil não teve futebol de melhor time do Brasil ontem. Daqui a pouco vamos falar do Galo. Mas o Cruzeiro foi um time muito organizado. Correu muito. Teve a família Oliveira ontem muito bem. O William muito bem. O zagueiro Oliveira muito bem. Até o Broque fez uma partida firme ali. O Broque, que a gente critica com razão. Mas foi um Cruzeiro muito valente e muito organizado. O Cruzeiro, tecnicamente, Simões, ele não pode se igualar ao Atlético. Mas, coletivamente, ele podia. E eu posso dizer, e acho que você concorda, que coletivamente o Cruzeiro foi até superior. Não que foi melhor que o Atlético. O Atlético teve muito mais chances para ganhar o jogo. Não confundam. Mas, o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro me parecia um time mais bem treinado ontem. Pois é, exatamente, Léo. Eu acho que o único porém é aquela saída de bola do Cruzeiro da defesa. E no início do jogo, deu muitas oportunidades ao Atlético. E um jogo como aquele de ontem, um gol muda a cara da partida. Por exemplo, aquela que o Hulk perdeu sem goleiro. Se aquela bola entra, aí tinha o quê? Quinze minutos de jogo? Talvez menos. Não, o que o Rafael deu no pé do Queno? É, e o Queno... Tinha três minutos. Três minutos? Não, porque o Hulk driba o Rafael e o Schuster. É, tinha três minutos. Pois é, então, quer dizer, mudaria a história do jogo. E ali seria por uma falha cometida pelo próprio Cruzeiro. Então, é um acerto que precisa existir. Não é, ah, eu quero sair tocando. Não é assim. A coisa precisa ser acertada. Tanto que depois, aconteceu meio que uma correção. E o Cruzeiro começou até a rifar muito a bola. Justamente para não cometer esse tipo de erro. A gente vendo o jogo do estádio, a gente percebe que a diferença técnica, técnica de qualidade dos jogadores entre os dois times, ela é muito grande. E isso é o fundamental no futebol. Isso é o fundamental no futebol. O jogador de qualidade é que desequilibra o jogo. E isso aconteceu ontem. A gente viu que o Vargas entrou muito bem, o Ademir entrou muito bem, o Hulk é muito bom jogador. Então, o Jair é um jogador de uma inteligência tática impressionante. Jair e Alam ontem, mais uma vez, né? Sim, exatamente. Então, acontece isso. Tem um porém no Atlético. A zaga não encaixou ainda. A zaga não encaixou ainda. E pegou um adversário de um nível técnico muito mais baixo do que vai enfrentar na Libertadores, na Série A do Brasileiro. E até mesmo na reta final de Copa do Brasil. Então, Léo, se tecnicamente existiu uma diferença enorme, eu acho que isso todo mundo percebe, quando a gente fala de armação de equipe, de tática, de cara, a gente percebe o Cruzeiro ter uma cara, uma maneira de jogar. No Atlético, a impressão que me passa é de que o Mohamed ainda está perdido entre dar sequência ao que o Cuca fazia e tentar colocar a cara dele na equipe. E aí, não está acontecendo nenhuma coisa, nem outra. Então, foi mais ou menos assim contra o Flamengo, quando o Atlético, na minha opinião, foi inferior ao adversário na somatória da partida, mas buscou o empate e depois o título nos pênaltis. Na qualidade individual e nas opções de banco. Mais uma vez, Ademir e Vargas foram decisivos. Então, a situação fica muito essa. O Cruzeiro tem uma maneira de jogar, mas com uma inferioridade técnica acentuada. O Atlético tem muita qualidade técnica, mas ainda não vi o Galo de 2022 com uma cara, Léo. Eu acho que está um misto de tentar repetir o 2021, tentar colocar a cara do El Turco e ainda as duas coisas não aconteceram. E eu acho que o Atlético precisa tentar, da forma mais rápida possível, se encontrar nesse 2022. É importante saber separar o resultado do desempenho. O resultado, o torcedor do Atlético gostou demais. Ganhou de virada o clássico, é a zoeira a semana inteira. Não tinha ganhado o ano passado. E não foi desmerecido. O Atlético teve mais chances de gols que o Cruzeiro. É porque as pessoas confundem. Quando a gente elogia o que o Cruzeiro jogou, ah, mas o Galo criou muito mais. Mas o Galo tinha que criar muito mais mesmo. Porque a diferença é muito grande. Você está doido, porque o Atlético é muito superior ao Cruzeiro. Só que, parem, você atleticano, para aí agora e só e pensa. Keno fez um grande jogo ontem. Arana fez um grande jogo ontem. Nátio fez um grande jogo ontem. Savarino fez um grande jogo ontem. Godinho e Natan Silva. Godinho e Natan. Gente, eu falei mais da metade do time. Jogadores excelentes, como o Keno. Como o próprio Savarino, que é acima da média. Mas Nátio precisou do Ademir entrar. O próprio Hulk. O Hulk foi, ah, brigou demais. O Hulk foi um grande jogo do Hulk. Porque se você acha que foi um grande jogo do Hulk, você não viu os jogos do ano passado. Eu vi o Clube Atlético do ano passado. Do Keno, do Arana, do Savarino voando e tudo. O Atlético, este ano, não está jogando a bola ainda do ano passado. E é essa a minha preocupação. Porque num jogo que o Atlético foi muito testado contra o seu principal rival, o Galo ganhou porque ele tem qualidade sobra. Mas o Atlético pode e deve jogar bem mais. Se com o tempo isso vai vir com o Antônio Mohamed, tomara que venha. Porque a realidade de hoje é que o Galo coletivamente ainda não joga a bola do ano passado.